Olá pessoal, hoje trago um vídeo direcionado para quem tem um aparelho Media Center da Amazon, ou seja, estamos a falar de Fire TV Stick, independentemente da versão, de um FireQ ou de uma Fire TV. Isto é direcionado então para o sistema operativo Fire OS e é para vocês poderem ativar o modo desenvolvedor. Isto por norma é necessário quando vocês precisam instalar aplicações através de lojas alternativas à loja da Amazon ou através de aplicações que permitem instalar APKs. Ou seja, para quem quer instalar um APK que não existe na loja da Amazon, vai ter que ativar isto. E pelo que eu já vi, existem algumas pessoas que costumam colocar esta questão de como é que se faz. É um processo muito simples, mas assim tem o vídeo e já conseguem fazer sem nenhum problema. Portanto, vamos passar aqui para a parte do tutorial e como podem ver, eles agora têm todos praticamente o mesmo aspecto. Basicamente o que vocês têm que fazer é chegar aqui então às definições e ir aqui a esta zona do MyFire TV. E como vocês podem ver, eu já tenho aqui as opções para desenvolvedores. No vosso caso, claro que não vai aparecer porque vocês ainda não ativaram. Portanto, o que é que vocês têm que fazer? Têm que vir aqui às informações, clicar nas informações e depois clicar 7 vezes aqui nesta parte que diz Fire TV Stick. Portanto, eu vou começar a clicar. No meu caso está a dizer que já não é necessário porque eu já sou um desenvolvedor. Portanto, no vosso caso, vocês carregavam 7 vezes e ao carregarem 7 vezes, depois quando voltarem aqui para o menu, vai aparecer esta opção para desenvolvedores. E depois nós podemos entrar e ele vai ter esta questão da depuração para a ADB. Isto é para permitir nós mandarmos comandos para o Fire TV Stick através de um computador, por exemplo. Ou seja, através do computador nós podemos instalar APKs, mas por norma o que as pessoas precisam é de ativar esta parte de aplicações de fontes desconhecidas em que vocês podem ativar e como podem estar a ver, ao ativar ele vai-vos dar este aviso que o que vai dizer é que vocês vão estar a instalar APKs fora da loja, portanto poderão ser menos seguros. E nós já ativamos e a partir deste momento, por exemplo, se tivermos o Aptoide ou se tivermos o Explore que permite instalar APKs ao tentarmos instalar o APKs já vai aparecer um aviso para vocês darem permissão a esse aplicativo para instalar o APK. Se não tiverem a opção de desenvolvedor ativa, vocês não conseguem ativar então esta funcionalidade de poder escolher qual é a aplicação que querem que instale outras aplicações. Como podem ver, é aqui uma dica muito simples, é um tutorial básico. Eu sei que não existe assim muita dificuldade, é só seguirem os passos. No entanto, eu gosto sempre de adicionar alguma explicação nos meus vídeos, também para vocês não estarem a fazer o tutorial, estarem a ativar e não perceberem o que é que estão a fazer, só estão a fazer porque alguém disse para vocês fazerem. Portanto, eu tento sempre dar aqui alguma explicação, tento sempre dar algum contexto para vocês também terem noção e aprenderem, ou seja, não ser só copiar, também aprenderem com o processo e perceberem porque é que estão a ativar certas coisas. Portanto, pessoal, já sabem, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades. E vemo-nos no próximo vídeo.